Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma dica Enem. Se liguem, na dica de hoje eu vou falar sobre termoquímica no tocante análise gráfica de reações multi-etapa. Reações que têm mais de uma etapa, que a gente chama de reações não elementares. Reações elementares são aquelas que acontecem em uma etapa. Um produto, um reagente, uma equação só, acabou. Agora, as equações que são não elementares são aquelas que acontecem em duas ou mais etapas. Se liga, quando você tem uma reação não elementar, o gráfico vai ficar com essa cara aqui, um tanto quanto assustadora. Mas você vai ver que não é nada de tão absurdo, não. Mostrando como é que eu faço pra ver quantas etapas eu tenho. Conta o número de pontos de máximo que você tem. Nós temos aqui um pico, vou botar aqui a hashtag 1, o segundo pico, hashtag 2, e o terceiro pico, um pouquinho mais abaixo aqui, deixa eu pegar outra cor. Opa, hashtag 3, beleza? Então a gente tem aqui três etapas nesse processo. Então o número de pontos de máximo que você tem aqui é o número de etapas que o seu processo vai ter. Tudo bem? Show! Então, se liga só, a primeira etapa é essa aqui. Eu vou de R1 pra P1, então do reagente da primeira etapa pro produto da primeira etapa. Hashtag 1 é o estado de máximo de energia dessa primeira reação. É o complexo ativado da primeira reação, tudo bem? Então, primeira energia de ativação, cadê? É daqui até aqui em cima. Olha aí, vou botar aqui, EAT1, beleza? Energia de ativação da primeira etapa. Segunda etapa, eu vou aqui de R2, P1 e R2 estão no mesmo patamar aqui, né? O reagente da segunda etapa, com certeza vai ser um produto da primeira. Então, R2 até aqui em P2. Então tá aqui, ó. Segunda energia de ativação, tá aqui, nesse pico. EAT2. Tudo bem? Agora, quando eu vou aqui de R2 pra P2, de R3 pra P3, a EAT é bem pequenininha. Tá aqui, ó. EAT3, energia de ativação, na terceira etapa. Tranquilo? Beleza? Show! Bom, então temos essas três etapas aqui, e a minha pergunta é a seguinte, eu quero saber qual dessas três etapas vai ser aquela etapa determinante, lá no tocante à cinética química, que é a etapa lenta da reação. Lembra? Etapa lenta é aquela que acontece mais devagar. É aquela que vai ter a maior energia de ativação. E aí, qual das três etapas vai ser a lenta? A EAT1, grandona. A EAT2, um pouco menor. E AAT3, a menorzinha. Então, a maior energia de ativação não é a primeira? Então, a etapa lenta, vou até colocar aqui como observação, pode ser aqui embaixo mesmo, ó. A etapa lenta vai ser a etapa 1. Por quê? Porque ela é que tem a maior energia de ativação. Logo, é a que vai acontecer mais vagarosamente. Tudo bem? Tranquilo? Show! Vamos lá! Bom, está aqui completando o gráfico. Agora, vamos fazer uma análise detalhada em cima de cada uma dessas três etapas. Coloquei aqui, etapas. Pessoal, etapa 1, que eu coloquei aqui, é a etapa que vai de R1 para P1. Tudo bem? Então, vou colocar aqui na mesma cor, de R1 para P1. E aí? Essa etapa é endotérmica ou exotérmica? Filhão, se liga. Primeiro, eu tenho uma energia mais baixa do patamar dos reagentes. No eixo Y, energia em quilojoule por mol. No eixo X, é o caminho da reação. É a reação começando e terminando. Então, no eixo X, eu tenho aqui uma energia... Vamos lá! Eu tenho aqui, de R1 para P1, eu tenho um aumento dessa energia ao longo do caminho da reação. A reação acontece, a energia aumenta. Então, se eu fui de um patamar menor para um patamar mais alto de energia, nós tivemos um processo que absorveu energia. Então, em R1, nós temos um fenômeno endotérmico. Tudo bem? Tranquilo? Show! Agora, na segunda etapa, vou colocar aqui, segunda etapa, botar um 2 aqui. Segunda etapa, a primeira, já definimos que é endo. Segunda etapa. Eu vou de R2 para P2. Então, está aqui, R2 até P2. De R2 para P2, galera, a energia aumentou ou diminuiu? Se liga. De R2 para P2, a energia diminuiu. Olha o patamar de energia de R2 ou de P2. Diminuiu. Se houve redução na quantidade de energia, houve liberação de energia. Fenômeno exotérmico. Então, R2 para P2 aqui, eu coloco exo. Tudo bem? Fenômeno exotérmico. Deixa eu pegar o piloto laranja aqui de novo. Laranja, a cor de pele, esse piloto aqui, mó barato. Bom, R3 para P3 é a terceira etapa. Está aqui, 3. Vamos colocar aqui de R3. R3 até P3. E aí, esse fenômeno vai ser endo ou exo? Gente, olha só. De R3 para P3, reduziu de novo. Então, nós temos uma reação classificada como... Uma etapa, na verdade, classificada como exotérmica. Teve perda, teve liberação de energia na forma de calor. Tudo bem? Então, perda é exo. Tranquilo? Então, nós temos duas etapas exo e uma etapa endo. Agora, e o fenômeno global? A reação global como um todo? Ela vai ser endo ou exotérmica? Então, eu vou colocar aqui, global. Quando eu quiser saber a entalpia global, a entalpia do processo como um todo, eu faço isso aqui. Eu vou comparar aqui a entalpia de R1 com a entalpia de P3, que está mais ou menos aqui. H de P3. Por quê? Gente, lembra que ΔH é final menos inicial. A entalpia do fim do processo menos a entalpia do início do processo. Então, qual é a final aqui? É a de P3. Qual é a inicial? É a de R1. Esquece as etapas intermediárias. Lembra que a entalpia é uma função de estado? Então, depende somente do estado final e do estado inicial do processo. Independe do caminho. Olha a lei de Reis aí. Então, a gente tem aqui, daqui até aqui, esse ponto que eu destaquei aqui, vou ter um preto um pouquinho mais claro, vai ser o ΔH da reação global. Então, se eu fui de um patamar mais alto para um mais baixo, olha aqui, de R1 para P3, houve uma diminuição da energia. Então, a equação como um todo, a reação como um todo, é classificada como uma reação exotérmica, é classificada como um fenômeno exotérmico. Tranquilo? Ah, monstrão, é só porque eu tenho 2X e uma endo, filhão, eu podia ter 3X e uma endo, e o processo ser endotérmico. Depende do quê? Do saldo energético. Aqui acabou calhando pelo desenho, de eu ter mais exotérmicas do que o endotérmico, e aí o processo acabou sendo exotérmico. Mas por quê? Porque eu tive mais liberação de energia do que ganho. Eu podia muito bem ter ganho de energia pra caramba, liberado um pouquinho, liberado um pouquinho, e ainda terminar com um saldo positivo. Tudo bem? Vou dar aquele espaço para você tirar o seu print. Print aí. Printou? Beleza? Galera, então, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa dica Enem. Continua seguindo a gente lá no Instagram, na nossa plataforma Bio Explica, no meu canal, o Química do Monstro. E ó, não esquece, o Instagram também tá mostrando a química. E a gente tá junto. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima. Valeu. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.